Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que vocês continuem se cuidando. Logo, logo nós estaremos juntos. E hoje nós vamos para a nossa aula de matemática. E nós vamos falar a respeito de par ou ímpar. Hum, Tia Débora, o que é isso? Então, vamos lá para os nossos exemplos. Bom, números pares e números ímpares. Para formar um par, nós precisamos de dois elementos. Então, aqui nós temos duas sapatilhas dos mínimos. Então, aqui eu tenho um, dois. Então, aqui eu formo um par de sapatilhas. Então, quando eu tenho um par, são duas sapatilhas juntas. Para formar um par, eu tenho que ter dois elementos iguais juntos. Como, por exemplo, eu tenho duas orelhas. Então, eu tenho um par de orelhas. Ah, quando eu quero colocar um brinco, eu vou colocar um par de brinco. Porque eu tenho que colocar dois brincos. Ok? Porque é um para cada orelha. Então, quando eu coloco os meus brincos, eu coloco um par de brinco. Que são dois brincos. Ah, eu tenho quantos pés? Eu tenho dois pés. Então, eu tenho um par de pés. Quantas mãos eu tenho? Ah, eu tenho duas mãos, tia Débora. Então, eu tenho um par de mãos. Ok? Quantos olhos eu tenho, tia Débora? Ah, eu tenho dois olhos. Então, eu tenho um par de olhos. Entendeu o primeiro ano? Então, quando eu me refiro a par, eu me refiro a dois elementos iguais juntos. Ok? Então, vamos lá. Aí, a tia Débora colocou mais um exemplo para vocês. Vamos lá para o próximo exemplo. Hum, dois é um número par. Porque nós temos dois elementos juntos. Então, dois é um número par, porque eles formam um par. Agora, nós vamos para o próximo exemplo. Se eu juntar um par de sapatilhas, como a tia Débora falou, para a gente formar um par, tem que ter dois elementos juntos. E um sobrar, então, aqui eu tenho um número ímpar. Como, por exemplo, aqui. Eu tenho um, dois, três sapatilhas. Eu aqui, eu posso juntar dois e formar um par. Só que não vai ficar sozinho. Então, esse um é um número ímpar. Então, três, como não tem ninguém para fazer par com ele, é um número ímpar. Ok? Se juntar uma sapatilha e essa ficar sozinha, três é um número ímpar. Tá bom? Então, vamos lá para o próximo. Aqui. Vamos lá. Aqui eu tenho quantas sapatilhas? Vamos contar com a tia Débora. Um, dois, três, quatro. Se eu fazer pares, vamos fazer par com esse. Aqui eu tenho dois, então eu faço um par. E aqui eu tenho mais dois, eu faço outro par. Sobrou algum? Não, tia Débora. Então, aqui eu tenho um, dois pares de sapatilhas. Então, quatro, eu posso fazer par. Então, quatro é um número par. Porque eu consigo fazer pares com eles. Não sobra nenhum. Mas se eu juntar duas sapatilhas, podemos formar dois conjuntos. Quatro, então, é um número par. Ok? Vamos lá para o próximo. Aqui eu tenho quantas sapatilhas? Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui eu consigo formar pares? Bom, aqui em cima eu tenho dois. Formo um par. Aqui eu faço... Aqui eu tenho mais dois. Ó, formo outro par. Hum, só que um ficou sozinho. Eu não tenho com quem formar par. Então, cinco é um número ímpar. Porque eu não consigo fazer pares com ele. Ok? Vai ficar um sobrando. Ok? Eu formo dois pares, só que um vai ficar sozinho. Então, o cinco é um número ímpar. Se juntar só uma sapatilha e esta ficar sozinha, cinco é um número ímpar. Ok? Então, aqui nós juntamos dois pares, só que um ficou sozinho. Então, cinco é um número ímpar. Continuando. Aqui eu tenho quantas sapatilhas? Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu consigo formar pares com eles? Então, vamos lá com a tia Débora. Aqui eu tenho dois. Então, eu formo um par. Tenho dois. Formo outro par. Tenho mais aqui, mais dois. Eu formo mais um par. Sobrou algum? Não, tia Débora. Então, seis é um número par. Porque eu consigo formar pares com eles, com o número seis. Ok? Eu consigo formar e não sobra nada. Então, seis é um número par. Ok? Sempre que juntamos duas sapatilhas, podemos formar conjuntos de dois pares. Então, seis é um número par. Não sobrou nenhum elemento para ele ser um número ímpar. Vamos para o próximo. Aqui eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Com sete nós conseguimos formar pares? Vamos lá. Aqui eu tenho dois. Consigo formar um par. Eu tenho dois. Consigo formar mais um par. Aqui embaixo também eu tenho dois. Consigo formar um par. E esse eu consigo? Hum, esse está sozinho. Então, eu não consigo formar par. Então, sete é um número ímpar. Porque vai sobrar um para formar o par. Então, sete é um número ímpar. Porque sobrou uma sapatilha, né? Primeiro ano. Então, vamos lá. Para o próximo. Aqui eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito eu consigo formar pares? Vamos lá com a tia. Aqui eu tenho dois. Formo um par. Tenho mais dois. Formo mais um par. Aqui eu tenho mais dois. Formo mais um par. Aqui eu tenho mais dois. Formo mais um par. Sobrou algum? Não. Se não sobrou, é porque oito é um número par. Eu consigo formar pares com ele. Então, o número é um número... Oito é um número par. Não sobrou nenhum. Se sobrasse, ele seria um número ímpar. Ok? Vamos para o próximo. Aqui eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vamos lá. Aqui eu consigo formar o nove, nove pares, né? Eu consigo formar um par, dois pares, três pares, quatro pares e esse está sozinho. Eu consigo formar algum par com ele? Não. Então, nove é um número ímpar, porque sobra um, né? Não consigo formar pares com nove elementos. Ok? Vai sempre sobrar um. Então, nove é um número ímpar. Agora, dez. Eu consigo formar pares? Vamos lá com a Tia Débora. Um par, dois pares, três pares, quatro pares, cinco pares. Então, dez é um número par, porque eu consigo formar pares e não sobra nenhum no número dez. Ok? Primeiro ano. Então, está bem facinho essa atividade. É só você fazer grupinhos de dois, né? Que formam pares, se sobrar algum, é porque esse número é ímpar. Se não sobrar, é porque esse número é par. Ok? E você também pode contar nos dedinhos. A Tia Débora ensina na sala de aula também. Você sempre começa com o número um. O número um, ele forma par com alguém? Ele é sozinho, né, gente? Então, ele é um número ímpar. Então, vamos começar a contar com o número um. Eu posso também contar nos meus dedinhos. Mas nas atividades também vão ter exemplos como a Tia Débora colocou aí na nossa videoaula de hoje. Tá bom? Essa foi a nossa atividade de matemática. Espero que vocês tenham entendido. Até nossa próxima aula. Tá bom? E aí, eu coloco para vocês também, explicando a respeito disso. Ó, aqui eu tenho dois. Ó, dois é par. Porque ele fez um par aqui, ó. Um par de bolinhas. Quatro. Quatro, eu também consigo fazer par. Seis. Dois, quatro, seis. Eu também consigo fazer par. Então, seis é um número par. Oito. Dois, quatro, seis, oito. Oito, eu também consigo fazer pares. Então, oito é um número par. Dois, quatro, seis, oito, dez. Dez. Eu consigo fazer pares também. Então, dez é um número par. E agora, o nosso próximo exemplo. Um. Como a Tia Débora falou. Tem um picolé. Tem com quem fazer par? Não, Tia Débora. Então, um é um número ímpar. Ah, três. Três. Eu consigo fazer um par, mas sempre vai sobrar um. Então, três é um número ímpar. Cinco. Cinco, eu consigo fazer dois pares, mas vai sobrar um também, Tia Débora. Então, cinco é um número ímpar. Sete. Sete, eu consigo fazer pares, mas também vai sobrar um. Né? Então, sete também é um número ímpar. Nove. Nove, eu consigo fazer pares, mas sempre vai sobrar um. Então, nove é um número ímpar. Ok? Primeiro ano. Esse foi mais um exemplo pra vocês. Ok? Então, essa foi a nossa atividade de hoje. Até a nossa próxima aula. Um beijo no coração. E a Tia Débora estará lá no nosso grupo com mais atividades pra vocês. Nessa semana maravilhosa que é a semana de vocês. A semana das crianças com muitas coisas legais. Espero que vocês tenham entendido. Façam as atividades com capricho, com atenção, que tá bem fácil. Tá bom? Um beijo. Tchau, galera.